E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos, para podermos estudar a obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui à Rádio Rio de Janeiro, a fim de continuarmos a nossa leitura, o nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 8, capítulo intitulado Organização de Serviços, em que Lízes está explicando a André Luiz como funciona, começando a explicar a estrutura de serviços que existe na colônia Nosso Lar. E no último programa, nós estávamos comentando o relato de Lízes, por André Luiz, sobre a fundação da colônia, feita por espíritos portugueses, ele coloca a palavra distintos, desencarnados no Brasil no século XVI, época do nosso descobrimento. E colocando as dificuldades que os fundadores tiveram, muitas dificuldades, não como a dificuldade de matéria grosseira, como teríamos aqui, de escavações e tudo, mas dificuldades de implantar ideias novas. Naqueles desencarnados nessa região, que eram os índios, que é onde moravam aqui, né? E só que, apesar de todas as dificuldades que tiveram, os fundadores não desanimaram. Colocamos essa ideia sobre desânimo, sobre dificuldades, fizemos ilações com outros temas, sobre essa questão que não devemos desanimar nunca, que é o que o ensinamento do livro traz. Porque toda a história do livro, ele traz um ensinamento embutido nela. Não é só informação para a gente de que uma colônia foi fundada. Isso não ia interessar. Ah, uma colônia foi fundada em português. Mas o que ele está descrevendo aqui, a maneira que ele está descrevendo, é que nós temos que trazer o ensinamento para todos nós. No caso aqui, é o ensinamento da persistência no trabalho do bem, não é? E aí, nós estamos, vamos continuar. Tereza, um ponto, por favor. Parágrafo décimo terceiro. A essa altura... Ao finalzinho, nós lemos do outro? Lemos. Ah, graças a Deus. Então, tá. A essa altura, atingiramos... Então, depois do relato do Lisas, o André Luiz fala. A essa altura, atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. Nós vemos, às vezes, alguns programas da televisão sobre aqueles jardins europeus, nos castelos, né? Coisas maravilhosas. Com toda a nossa dificuldade, com toda a nossa emanação mental aqui, que ainda é inferior, tem toda essa beleza, imagina uma colônia, né? Onde todo mundo pensa no bem, se esforça no pensamento do bem, no trabalho do bem. Como deve ser bonito, né? No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Ele não conseguia nem ver onde terminava a torre, né? Exatamente. A gente, há uns programas atrás, comentamos que existem os campos de saída. E a governadoria, por ser o local central de quem cuida da colônia, de quem administra a colônia, é o lugar onde, realmente, há uma ligação com as esferas superiores. Porque, lembra, a gente não viu aqui o Lízias dizendo para o André Luiz que todo o trabalho vem inspirado pelas mentes das esferas mais altas? Então, o governador de nosso lar, ele provavelmente é inspirado por trabalhadores de esferas superiores. Então, essas torres vastíssimas que ele não conseguia ver o fim, porque ele diz aqui que elas se perdiam no céu. Então, ele não viu o fim da torre. Porque, provavelmente, ali, esse campo de saída, que é um local, mas que não é geográfico, é o que muito, Marco, muita literatura esotérica chama de portais. São os portais, né? Os portais para outras dimensões e não deixa de ser verdade. Nós vamos ver na obra de André Luiz também os campos de saída. Que são, e na realidade, essa torre, ao que parece, é um campo de saída. É ali que se define o limite de esferas inferiores para superiores. No caso, a União Divina, o Ministério da Elevação e a Governadoria, eles são ligados às esferas superiores. E os outros, os campos de saída, são para as esferas inferiores, que são mais ligadas à terra. Então, o André Luiz, realmente, ele está admirado da beleza que essa praça, que ele chama, é um palácio, não é? A gente lembra logo dos contos de fada, aquela coisa maravilhosa, que ela é muito, muito grande. E ele comenta dessas torres que se perdem no céu. E é lá que mora o administrador, o governador de nosso lar. E o palácio que Jesus mora? Como será? Como diz o Emmanuel, vamos tomar um cafezinho com um torrado, que é melhor. Não precisa chegar em Jesus, mas no livro Renúncia... Se nosso lar já é tão bonito... Meu Deus, no livro Renúncia, quem não leu, por favor, leia, porque é uma obra maravilhosa, né? E você não para de ler. A psicografia de Chico, fazendo aqui um parênteses, a psicografia de Francisco Canto Xavier, ela é assim... Não tem adjetivos, porque você lê o livro e parece que você está vendo a cena. Então, no livro Renúncia, fazendo... A Tereza fez uma... Aqui está falando da beleza do palácio. No livro Renúncia, no capítulo 1, Sacrifícios do Amor, a personagem principal do livro, que é a Alcione, espírito de alta envergadura, O Hermano relata aqui onde ela habita, na constelação de Sírios. Constelação de Sírios... A Rita vai estudar. Ela está estudando lá. Para mim, ela habita... Tanto faz. Não sei o adereço dela. Não peguei o CEP, mas é lá. A Tereza quer saber o CEP. E aí, na constelação de Sírios. Ela está no umbral conversando com o Pollux, no início do livro. Ela vai até lá. Dá um alento a ele, porque ele vai reencarnar. E depois ela retorna. Em seguida, tomou sua roupagem de luz e afastou-se da paisagem nevoenta, onde ela estava. Pouco depois, Eila que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Então, tudo que a gente pensa de mais belo no sentido humano, aquilo era muito maior. Fichinha. Fichinha. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. Três sóis, gente. Três sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz mirífica em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Primorosas construções engalanadas de flores indescritíveis. Ele não consegue nem descrever que tipo de flor é aquela. tomavam a forma de castelos talhados em filigrama dourada, com irradiações de efeitos policromos. Seres alados vinham e vinham obedecendo objetivos santificados. Então, essa é a paisagem da onde ela estuda música. Não sei se ela mora lá, deve ter uma coisa. Não sei o que é isso, não dá. Essa é a paisagem dela, Alcione. E aí, quem quiser ver quem é, Alcione, lê o livro. Aí, a paisagem de quem ela foi acalentar lá nas zonas mais inferiores, que tem também construções. Vamos ver aqui. Espera aí, que é no início? Aqui, olha. O Emmanuel relata. Aí já é a paisagem das sombras, aonde Alcione foi acalentar o Pollux. Foi ajudar. Foi ajudar, porque ele vai reencarnar. A paisagem era formada de sombras numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o sol terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe nas linhas escuras do quadro melancólico, como se àquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Então, a diferença do lugar é do habitante que está lá, da pessoa que habita. Então, é isso que a gente fala. Se a beleza que está aqui no nosso lar, que é uma zona de periferia do umbral, colônia de transição, próximo, supervisionando vários postos de socorro nas trevas, é essa beleza aqui. Imagina onde está aqui Alcione. Três sóis. Se um sol já é bonito, gente, quando bate lá no horizonte, no mar, aquela beleza. Agora, essa questão dos três sóis, o problema é da nossa visão, porque Sirius é no sistema solar, e a ciência nos prova, e a gente vê também um só sol. Se ela vê três, é porque nós não estamos enxergando, nós estamos enxergando só uma parte do sol. Provavelmente, os habitantes de Sirius, os que estudam em Sirius, os que vivem em Sirius, a visão deles é muito mais ampliada. Por isso que Jesus dizia, veja quem tem olhos de ver. e lá, os habitantes conseguem ver três. Não é? É Sirius, é a estrela mais... É a estrela, é a estrela, é o sol, é a estrela mais brilhante do céu. Não, Sirius tem três sóis. Tem, sem montar. É. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu. É a estrela mais brilhante, visível a olho nu naquela madrugada. Mas ela vê três sóis, mas no sistema solar só tem um, né? É, tudo bem, vamos lá. Vamos deixar isso para lá. O importante é que a gente vai ter que lutar muito para ir para lá. Isso, é verdade. Isso aqui em Conselha tem três, se você ver um, ver dois, está escrito aqui que são três sóis. E a beleza das construções, né? Então, vamos lá. Continuando. O décimo quarto, parágrafo. Os fundadores... Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Era o marco zero da cidade. Toda cidade tem o marco zero. Lá onde é a governadoria, o palácio, né? Como ele descreve, é o marco zero da construção de nosso lar. Que não era, vamos lembrar, que não era essa beleza, esses jardins, essa organização que o André Luiz está vendo. Porque a lei de progresso é lei tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Porque tudo no universo está em perene trabalho, em evolução. Nosso lar não fugiu a regra. Ele começou um lugar simples, com habitantes simples, e foi evoluindo. As construções foram evoluindo, o conhecimento foi aumentando, e as esferas espirituais superiores continuavam a intuir os habitantes, trazendo, e é o que provavelmente vai acontecer com a Terra. Cada vez mais nós vamos receber as intuições, nós vamos receber informações do mundo superior para que a gente melhore a nossa condição aqui na Terra. Mas, como disse Jesus, só os mansos herdarão a Terra. Então, ele diz assim, temos nessa praça o ponto de convergência dos seis ministérios. Aqui me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E isso aí é o palácio. Então, o palácio fica no centro da praça, se estendendo para os seis ministérios em forma triangular. Então, a gente já vai tendo uma noção do que é a estrutura dessa colônia imensa. E, posteriormente, nós vamos ver alguns relatos do André Luiz, são os pavilhões, as universidades, os hospitais, com muito imensos, de tamanhos imensos, com andares, subindo andares, descendo. Então, realmente, é um trabalho, foi um trabalho, continua sendo um trabalho muito bonito, muito árduo, mas muito bonito também. E que vai progredindo, sempre aquela frase importante, progredindo de tempos a tempos. em todos os sentidos, não só na construção, como no tipo de atendimento também. Como a modernidade chega aqui, chega lá. O tipo de tratamento, a visualização, as escolas, as visualizações de ensinamento. Hoje nós temos projetores modernos, nós temos condição de dar aula com material tecnológico muito superior, há anos atrás, e lá também é do mesmo jeito, com certeza. Com certeza. Então, ele continua. E respeitoso comentou. Aí, ele vai dizer, quem vive no palácio, ali vive o nosso abnegado orientador. nos trabalhos administrativos, nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. Meu Deus, Tereza. São 3 mil funcionários nos trabalhos administrativos, que ele utiliza ali. Do Ministério de Auxílio, do Auxílio também, a gente leu que também são 3 mil. São também, né? É, a gente não... Eu estou procurando aqui onde é que a gente leu... Eu acho que a gente leu isso. Não é? Deixa eu ver onde... Ou não. Não, não tem não. Não tem não. No Auxílio, ele não fala da quantidade, né? Não, não fala não. Ele fala... É. A única coisa que ele fala no início do capítulo, do Auxílio, não é, não é, não. Ele fala que atende-se doentes, houve rogativo, ele fala os tipos de trabalho. Ele fala os 72, né? Não, os 72 são os ministros. Os 72 são os colaboradores, mas não fala 3 mil, não, né? São seis ministérios, são seis com 12 ministros. Doze. Doze cada um. Então, são 72. 3 mil é que mais, provavelmente, deve ter, talvez, até mais. Não sei. Porque é na governadoria que tem 3 mil, né? É aquilo, a gente pode achar. É, sim. Aí ele diz assim, então, nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. só que aí vem um detalhe importante. Entretanto, ele, o trabalhador, mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Então, aí já começa uma grande diferença aqui para a Terra, né? Que, realmente, lá quem comanda é quem trabalha mais, né? É a questão do exemplo, né? O exemplo que vem real, né? Que é o de Jesus, o maior, né? O governador da Terra. E o maior servidor, né? Servidor de todos. O maior servidor de todos, né? Então, por isso que... Foi isso que ele disse aos discípulos, né? Que tinha uma briga lá entre o colégio apostólico de quem seria o maior entre todos. E aí Jesus faz aquela encenação quando vai, quando ata a toalha, a cintura, na postura de um escravo, porque era assim que os escravos se vestiam, né? E começa a lavar os pés de cada um dos apóstolos. E aí que ele diz que aquele que quiser ser o maior seja o servo de todos. E Pedro não queria que lavasse os pés, né? E outra, né? O orgulho de Pedro é um caso sério. É o nosso orgulho. Interessante. A gente sempre vê isso, relembrar isso porque somos nós, realmente, né? Nossas dificuldades. Porque nesse simbolismo que você está falando, judaico, de se engira a cintura com... Uma toalha. Mas e lavar o pé do outro. É, porque era o que o escravo fazia. Era o que o escravo, exatamente, era o que o escravo fazia. E ele, pelo tudo que ele já tinha visto ele fazer, não, meu pé só não vai lavar, não, vou sim. Mas e Jesus responde, se eu não lavar, não terei parte contigo. Não terás parte. Não terás parte comigo, não é? Quer dizer, o que é parte comigo? Você não vai poder se levar se você não começar a construir dentro de você essa humildade. É muito difícil. E no exemplo, em várias outras situações, né? Porque no julgamento de Jesus, né? Sem direito à defesa, e ele não se defende hora nenhuma. Então, exercendo aí para nós o exemplo da humildade real. Por isso, é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia, né? Porque guia a humanidade teve vários e sempre os terá. Então, dos três mil que trabalham com o governador, ele é o que trabalha mais. Ele é o que trabalha mais? Só que ele é grande, né? Mais fiel e mais infatigável. Quer dizer, ele não tem fadiga. E pelo jeito de toda a colônia. O mais infatigável. Não se cansa. Não se cansa nunca, né? Porque dá prazer. A gente costumava, vocês se lembram, eu falava, quando eu era criança, a minha tia lá em Caxias, a gente ia jogar bola de manhã. Vou fazer aqui uma analogia. Aí, minha tia dava, só de prima era cinco, fora os vizinhos. Então, minha tia dava um pedacinho de pão para cada um e um bolinho de café e pronto. E vamos brincar. Olha, era o dia inteiro correndo atrás de bola sem sentir fome nem sede. O dia inteiro. Nada. Não sentia nada da vontade de correr e brincar. Por quê? Você fazia o que queria. Você fazia o que gostava de fazer. Você estava gostando, amando fazer aquilo. Fazendo, guardando as grandes proporções aqui, é o governador. Trabalhando no bem, como ele gosta realmente de fazer, é infatigável. Não cansa. Não cansa. Não cansa. É a Maria Tereza, a irmã Dulce, Divaldo, esses pessoal, né? Que são os nossos guias, né? Que Jesus nos manda para nos guiar. Com certeza, né? Então, continuando. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Por quê? É necessário sempre isso, né? Aquisição de conhecimentos. Além de ser um prêmio de incentivo para eles trabalharem até mais, incentivar, adquirir conhecimentos para passar para os outros sempre. O verdadeiro conhecimento real de aquisição é quando a gente passa para o outro, né? É, as férias dos ministros, o Ulisses vai começar a explicar isso para o André Luiz, que os ministros, eles, quando eles descansam, eles saem para outras férias. Eles não, eles não, o descanso deles é adquirir novos conhecimentos, como ele diz, renovar energias e valorizar conhecimentos. Então, os ministros, porque ele está falando do que o governador é infatigável. Agora, os ministros, não, os ministros, eles têm o repouso deles, só que o repouso deles não é tomar água de coco em Itapuã, ficar deitado na rede um mês sem fazer nada. os ministros, eles apenas vão para esferas superiores a que eles habitam para adquirir novos conhecimentos. É a maneira que eles têm de relaxar, renovando energias. E cada um na sua etapa, na sua fase, porque se nós fossem fazer isso, a gente não ia aguentar o trabalho. Não ia aguentar esse trabalho nem uma semana. Isso aqui é folga. Não, estou dizendo, se nós fossem fazer, tentar fazer o que o governador faz, não tirar a folga, não ficar, ah, eu sou infatigável. A gente não aguenta. Claro que não aguenta, sim. Teve umas pessoas, tiveram alguns companheiros que quiseram conviver com o Chico e morar e viver com o Chico. Eu acho que tem uma história dessa, né? E não aguentaram uma semana, comendo e dormia. Só trabalhava. Só trabalhava, trabalhava no trabalho dele, sempre trabalhou no seu sustento. Nunca faltou um dia. Nunca faltou um dia. Inclusive, tem uma biografia que tem o cartão de trabalho, o cartão de trabalho dele diário, nunca faltou um dia e sustentando ele e a família. E depois ia para o centro e a noite toda o homem não dormia, meu Deus. O Divaldo conta isso quando foi a primeira vez no papel do Leopoldo, convidado por ele. Ele levantou, o Chico já foi, já vai trabalhar, o Chico já volta, o Chico já vem. Emendava. Emendava, meu Deus do céu. O centro para o trabalho. E sempre com sorriso, com a boa vontade. Aí é que está, com aquela sorriso, com aquela boa vontade, aquela alegria de ajudar o próximo, aquele prazer de ajudar o outro, aquela satisfação. a satisfação que a gente tem com a comida, ele tem como ajudar os outros. A Madre Tereza também, os biógrafos dela dizem que ela comia muito pouco, se alimentava muito pouco e dormia o essencial. O essencial. Um dia a gente vai chegar lá. fala das três colheres de arroz por dia. Só para terminar, o Eduardo também come só uma vez por dia, viu? É o dia inteiro. Não está. Brincadeiras à parte, Eduardo. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Um abraço para você e para a Miranda. Vamos nos despedir, que Deus possa continuar nos amparando. Jesus abençoe os seus lares. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.